Mãe do Vale Baradinho e a verana beira do meu país para me vencer Vai a gostar um pouquinho desse letalinho que tem um carinho para lhe fazer Mãe do Vale Baradinho e a verana beira do meu país para me vencer Vai a gostar um pouquinho desse letalinho que tem um carinho para lhe fazer Viñeiros do Paraná que voltam de luz com marea no mar Mãe do Paraná, do Peradá, vou por ir para o Vale Baradinho e a verana beira do meu país para me vencer Mãe do Vale Baradinho e a verana beira do meu país para me vencer Mãe do Vale Baradinho e o Clexito e a verana beira do meu país para me vencer Obrigado.